Bom, a gente já viu que as chuvas retornaram aí pra região sul do país por conta agora de um sistema de baixa pressão que está se formando lá no Uruguai e acaba puxando essa umidade pra lá. Só que essa chuva vai durar aí só até o final do dia, viu? Logo a gente já vai ver ela perdendo intensidade. Tanto que a gente já percebe que a umidade do solo ainda não se elevou muito lá no estado do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim ela se mantém boa pro desenvolvimento das lavouras de uma maneira geral. Temos também aqui ainda um solo praticamente saturado no leste do estado do Paraná, divisa com Santa Catarina e agora pra esses próximos dias a previsão volta a ser de tempo mais seco mesmo sobre o estado gaúcho. Ainda deve chover um pouquinho mais no leste e norte do estado do Paraná, acumulados em torno de 30, 50 milímetros, mas a expectativa com relação às temperaturas é que elas já voltem a subir. Teremos pela manhã ainda uma sensação um pouco mais de frio entre a Serra Catarinense e também Serra Gaúcha, mas durante a tarde alta amplitude térmica com temperaturas que devem passar dos 30 graus em grande parte dos três estados. Agora é pra próxima semana que a expectativa de tempo seco volta realmente pra grande parte aí de toda a região, incluindo o estado do Paraná. Isso faz com que o andamento das colheitas aí aumente, principalmente lá no estado, porque a gente já vê acumulados em torno de apenas 5 milímetros, uma chuva muito mal distribuída e a persistência será de sol ao longo do dia. Agora as temperaturas aos poucos já começam a aumentar desde as primeiras horas do dia e durante a tarde faz calor especialmente nas áreas a oeste dos três estados. Agora na região sudeste, vemos que a chuva realmente ganhou força em grande parte do estado de São Paulo. Ela segue constante, aí quase todos os dias vem chovendo no estado, também em grande parte do Triângulo e Sul de Minas Gerais. Esse solo está bem saturado aí nessas regiões e ainda infelizmente o norte de Minas e o Espírito Santo ainda não conseguiram receber aí chuva suficiente pra poder reverter a situação do solo. Mas isso vai mudar ao longo já desses próximos dias, a chuva volta a ganhar intensidade por lá, começa a recuperar essa umidade, aí trazendo uma melhora inclusive pro estado do Espírito Santo. Então as lavouras de café já devem receber acumulados que chegam até 130 milímetros aí pra esses próximos dias. Deve chover bem aí no norte de Minas e nas demais áreas a chuva já começa a diminuir. Isso também favorece as lavouras, principalmente no estado de São Paulo, ainda mais porque a chuva já não será tão volumosa e as aberturas de sol serão maiores. Agora as temperaturas pela manhã ainda se mantêm um pouquinho mais amenas. Durante a tarde, nessas áreas onde a chuva volta a ganhar intensidade, temos então temperaturas um pouco mais amenas. Agora o estado de São Paulo já começa a ter um pouquinho mais de calor. Agora é pra próxima semana que realmente essa chuva vai ganhar intensidade, vai recuperar essa baixa umidade do solo lá no norte de Minas e no Espírito Santo. Vamos continuar tendo bons volumes de chuva, então temos aí duas semanas pra recuperar essa umidade. Isso vai favorecer bastante as lavouras de uma maneira geral. Agora o sol já vai voltar a aparecer mais no estado de São Paulo e sul de Minas e também Triângulo Mineiro. Teremos aí previsão de tempo mais seco, então as lavouras, o andamento aí nos campos vai conseguir seguir por conta dessas aberturas de sol. Já não teremos mais essa chuva tão constante e as temperaturas já vão começando a subir, principalmente no estado de São Paulo. Durante a tarde, aí máximas chegando até os 30 graus. Agora nessas áreas onde a chuva ainda vai ganhar um pouco mais de intensidade, teremos temperaturas um pouco mais amenas. Agora o centro-oeste é outra região que também veio recebendo bastante chuva. Como a gente viu na imagem do satélite, já temos nesta região chuvas voltando a ganhar força hoje. Então essa umidade aos poucos vai conseguir ser melhorada. Agora onde o canal de umidade continua atuando, essa umidade segue praticamente aí saturando o solo. Então temos muita umidade, principalmente no estado do Mato Grosso. Agora a expectativa para os próximos dias vai ser ainda de chuva. A chuva não vai ser completamente generalizada, mas ainda vai trazer paralisações nas colheitas e também no plantio do algodão lá no estado do Mato Grosso. Temos também aí essa chuva voltando a ganhar um pouco mais de força no oeste do Mato Grosso do Sul. Vai continuar então melhorando essa qualidade do solo e as temperaturas, elas ainda seguem aí um pouco mais elevadas. Desde as primeiras horas do dia, tempo abafado, durante a tarde vai voltar a fazer calor em grande parte da região. Mas nas áreas onde a chuva ainda segue aí mais forte, principalmente no estado de Goiás, temperaturas mais amenas. Agora para o próximo período que a gente percebe que as chuvas ainda devem se concentrar principalmente no extremo norte do Mato Grosso e também de Goiás. Nas demais áreas o predomínio volta a ser de tempo mais seco e a chuva que cair vai ser muito mal distribuída. E também a gente já vê baixos volumes acumulados. Com relação às temperaturas, elas vão subindo conforme a chuva vai diminuindo e a nebulosidade também. Consequentemente o sol volta a aparecer mais vezes. A gente vê que principalmente aqui essa região que terá o tempo um pouco mais seco vai ter temperaturas aí mais elevadas e esse calorão deve retornar. Agora para a faixa norte do país ainda vemos que a umidade do solo segue bem elevada em grande parte da região norte, inclusive o Tocantins. E é apenas nessas áreas aqui do nordeste que ainda temos déficit hídrico, mas a esperança é que isso aos poucos vai começar a mudar. Ao longo desses próximos dias, chuvas chegando lá na metade sul do estado da Bahia, vai continuar chovendo também no estado do Tocantins. E é nessas áreas aqui do nordeste que o tempo ainda segue muito seco e o déficit hídrico persiste. Agora as temperaturas pela manhã ainda vão manter a sensação de abafamento. Durante a tarde essa temperatura volta a subir aí, teremos sensação de calor. Agora a grande novidade vem para a próxima semana. Aí eu estou falando de chuva muito volumosa lá para o estado da Bahia. Isso vai conseguir recuperar bem essa umidade do solo finalmente. Aí as lavouras de uma maneira geral vão começar a receber mais água em torno de 130 milímetros. Pode até chover um pouco mais do que isso. Vai ser uma chuva mais generalizada e vai trazer um alívio grande aí para os produtores. Vai chover bem ainda em todo o Mato Pima, em torno de 100 milímetros. E grande parte da região norte ainda continua mantendo esses bons índices de umidade do solo. Agora as temperaturas, elas já não vão ser tão elevadas. O dia até começa abafado, mas durante a tarde esse excesso de nebulosidade, principalmente no estado da Bahia, não vai deixar a temperatura subir em tanto. Mas mesmo assim, o tempo ainda segue abafado nas duas regiões.